O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Você está vendo aqui um caminhão carregado com laranjas e nós estamos aqui nessa noite de quinta-feira porque por volta das oito e meia da noite, local de difícil acesso, nossa equipe está dando um jeito de chegar aqui. João, posso chegar aqui na frente? Então vamos lá. Olha só, o que aconteceu com esse caminhão? Aqui é a alça de acesso da rodovia Faria Lima, entrando, essa aqui é a entrada que vai para Narciso Baldan. Então dá uma olhada, ainda há um risco de desabamento desse caminhão tombar. O motorista está bem, esse rapaz que nós estamos mostrando para você agora, camisa verde, ele está bem, não quis gravar a entrevista, está bastante abalado evidentemente. Agora dá uma olhada, é muito alto aqui, tanto que o caminhão todo ficou com a parte lá em cima na alça. E a traseira dele está aqui. Dá para ver aqui, João, que isso aqui é um pedaço daquele ferro que fica por cima, né, para dar o formato, né, para colocar lona, não é isso? É, né? Olha só, entortou. Então, segundo as informações preliminares, ele estava vindo para Matão, para descarregar em Matão, quando saiu da rodovia Brigadeiro Faria Lima e pegou a alça de acesso para entrar em Matão. O que que acontece? Acho que o caminhão não subiu, pelo menos as primeiras informações, o caminhão não subiu, não teve força suficiente, começou a voltar, momento então em que travou e acabou escorregando aqui, ribanceira abaixo. Pode mostrar mais um pouquinho, João? A gente fez imagens, evidentemente, em primeira mão, trouxemos desde o Facebook, do Facebook para o portal, tudo em primeira mão, para que você fique sabendo absolutamente tudo o que acontece na cidade. Esforço, mas conseguimos chegar. Está cansado, João? Foi uma subida em tanto, né, para a gente trazer todas essas informações para você. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.